O doutor chegou na TV Sorocaba SBT acompanhado de sua equipe. Ele participou ao vivo do Manchetes Noticidade com o jornalista Eduardo Barazal. No bate-papo falaram da carreira, além de cantar seus grandes sucessos. Nos bastidores, fotos e carinho com os funcionários da emissora. Zé Felipe falou da expectativa para o show de logo mais. Pode esperar um show animado, vou cantar a música minha, cantar a música dos outros. Acho que o importante é deixar o pessoal feliz e alegre. Então está todo mundo convidado hoje para o show. Vai ser um show bom demais. Espero poder ver todos aí para matar a saudade. Se o mundo acaba hoje, hoje eu vou...